Música Setembro é o mês voltado para a campanha de doação de órgãos. Jorge Opaço destaca a audiência sobre déficit previdenciário e pede melhorias para a Ribeirópolis. TRE lança aplicativo de denúncias para eleições deste ano e o Segiptec realiza primeiro encontro de integração. Agora no Jornal da Leste. No pequeno expediente o deputado Geórgio Passos destacou a terceira audiência pública promovida pelo Tribunal de Contas do Estado. A audiência debateu sobre o déficit na Previdência local. Mais uma vez a gente exalta aqui a iniciativa do Tribunal de Contas através da conselheira Suzana Azevedo de puxar essas audiências. Audiências essas que na minha visão poderiam também ter sido iniciadas aqui no parlamento, mas o Tribunal de Contas como órgão auxiliar está fazendo a sua parte. Ontem representantes do Banco do Brasil demonstraram como estão os dois fundos da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais. Um, como todo mundo sabe, super evitário e aí com um cálculo atuarial de aproximadamente 500 milhões nos próximos anos. E o outro, infelizmente, com um rombo que vai chegar a casa dos 60 bilhões. Foram apresentadas algumas soluções. Há exemplos do aumento da alíquota da contribuição, que seria terrível para o funcionalismo público. Limitar a questão das pensões, como o governo federal já limitou e já temos uma lei editada. Rever essa segregação dos fundos. Foi algo bastante produtivo e esperamos que realmente agora saia do papel alguma medida sob pena de esse rombo aumentar mais ainda e dificultar as finanças do Estado. O parlamentar também reivindicou melhorias para o município de Ribeirópolis nas áreas de segurança, saúde, infraestrutura e transporte para os estudantes. Geórgio Passos mostrou indignação ao relatar problemas enfrentados pela população de Ribeirópolis, Agreste e Segipe. Ele disse que uma recente pesquisa colocou a cidade de quase 20 mil habitantes como a mais violenta do Estado. O parlamentar também falou da saúde. Em alguns dias, o plantão noturno que funciona no hospital do município será interrompido por falta de repasse do governo do Estado. O valor já soma 100 mil reais. A situação das estradas também foi argumentada pelo deputado, sem falar da precariedade no sistema de transporte escolar. Basicamente, todas as áreas onde o governo atua, nós estamos com dificuldade no município de Ribeirópolis. Na área da saúde, o governo já há praticamente quatro meses, a Secretaria de Estado da Saúde não repassa o valor acordado com o município para a manutenção do hospital e da nossa clínica. São 100 mil reais que estão aí sem serem repassados e que com isso vai gerar nos próximos dias o fechamento do nosso plantão noturno em Ribeirópolis. Ou seja, a população de Ribeirópolis vai ficar sem médico na parte da noite, o que é lamentável. Com relação às rodovias, também ninguém transita mais de Ribeirópolis para o povoado de Serra do Machado, o povoado de Serra do Machado Nacional das Dores, o povoado de Serra do Machado Moita Bonita, Moita Bonita Itabaiana. Só tem buraco. Já encaminhamos ofícios, solicitações ao DR, indicações ao governo do Estado de Segipte, mas parece que o governo abandonou aquela região do Estado, deixando o nosso povo sofrer. Na área de segurança, recebemos, infelizmente, uma péssima notícia na última semana, onde Ribeirópolis está em Sergipe no ranking como a cidade mais violenta. O que é lamentável, uma cidade de pessoas pacatas, uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes, está no ranking dessa forma negativa. É bastante constrangedor e aí nós pedimos, mais uma vez, o apoio do governo do Estado de Sergipe para que as forças policiais possam atuar e diminuir essa incidência de crimes em Ribeirópolis. E ainda, como não bastasse, também temos problema no transporte escolar. O governo também não está repassando os recursos da Secretaria do Estado da Educação para o município e, com isso, o município também está deixando, em alguns momentos, de ir buscar os alunos da zona rural para a sede do município para que eles possam estudar. Enfim, um momento bastante delicado vivido pela cidade de Ribeirópolis e que nós, enquanto parlamentar, temos a obrigação de ocupar a tribuna e mostrar o que está acontecendo. E cabe ao governo deixar de ser um governo destruidor e passar a ser um governo trabalhador do povo sergipano. O primeiro encontro de integração do Sergipe Tech reuniu gestores, professores e estudantes de diversas áreas para ampliar a integração entre instituições de ensino e escolas públicas. O Centro Vocacional Tecnológico do Sergipe Tech realizou o primeiro encontro de integração com a comunidade. Segundo o coordenador Vitor Vaz, o objetivo é aproximar a unidade de ensino de profissionalização a estudantes e profissionais atuantes em escolas públicas. Bom, a proposta desse encontro é fazer uma interação com o público de São Cristóvão, em região, apresentar o PAC Tecnológico e esse braço social que é o CVT do Sergipe Tech. Então, fazer uma interação com o jovem da comunidade de São Cristóvão e trazer esse público para cá. O CVT, como também é conhecido o centro, é resultado de um convênio firmado com o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O Centro Vocacional é um centro de capacitação de jovens para o mercado de trabalho. Então, ele vai aproveitar a vocação tecnológica que o Sergipe Tech tem e oferecer cursos nessa área tão necessária para o mercado de trabalho. Então, essa é a proposta do Centro Vocacional. Existem centros vocacionais em todo o Brasil, mas, na realidade, ela é uma unidade de capacitação de jovens para o mercado de trabalho. Na programação, palestras sobre empregabilidade e orientação profissional, Enem, comunicação e mercado de trabalho. E, ao final do dia, entrega de certificados aos alunos que participaram de cursos profissionalizantes. Para a estudante Brenna, o encontro foi proveitoso e serviu para tirar várias dúvidas, inclusive sobre redação. Maravilhoso encontro, não só os palestrantes, né, que eles explicaram ótimo, e também tem o entendimento do nosso Enem, que a gente fica muito em dúvida. E a redação, que eu estava muito em dúvida, a mulher explicou ótimo para a gente. E espero, assim, que o restante da palestra seja ótimo, como está logo desde o início. Já a Ana Cláudia, que também gostou dos temas abordados nas palestras, disse que em breve fará um segundo curso profissionalizante. Porque, assim, eu gostei do primeiro, o professor é ótimo, maravilhoso, ensina muito bem. E eu estava em dúvida, né, de forma dos cursos que eu queria fazer. Só que aí, eu disse assim, professor, mudei, vou fazer recursos humanos. Aí ele disse, é Cláudia, continue. Aí agora, amanhã eu vou vir com a folha, vou preencher para trazer para mim fazer novamente esse outro curso. Que eu gostei muito, muito mesmo. A seguir, Central de Transplantes lança a campanha para doação de órgão no Estado. Legenda Adriana Zanotto